E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Panda Galera, veio trazer uma notícia pra vocês que Monster Hunter Stories Que é o joguinho do Nintendo 3DS, tô errando aqui, foi mal Do Nintendo 3DS, ele foi lançado no Japão para Android OS Não sei, não sei se ele vai vir pra outros países, mas pelo menos ele foi lançado por enquanto lá O jogo é pago, tá? Não sei se vai dar pra comprar mesmo usando VPN Porque ele tá em valor de ienes na prehistória Mas ele tá em torno de 1.900 ienes, que dá um total aí de 54 reais O jogo é o mesmo do Nintendo 3DS, não muda nada Ele é um RPG offline, então pra quem já viu a gameplay dele, sabe que o jogo é bom Sabe que o jogo é da hora e vai valer a pena você baixar aí no seu celular O jogo tá pesando em torno de 3GB no iOS, no iPhone E ficando um pouco maior depois de instalado No Android vai ser um pouco menor, mas o conteúdo vai ser o mesmo Então é isso aí galera, essa é a notícia que eu queria trazer pra vocês Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Falou e até a próxima